Enquanto podes, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Paulo, Carta Romanos, capítulo 14, versículo 10 Constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda, a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á, de novo, o convívio, para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessastes ao telhado alheio voltarão, como o tempo, sobre o teto em que te asilas. E os venenos que destilastes sobre a esperança dos outros tornarão, no austo da vida, ao clima da tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado, as mãos do agora não te amarga a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, Para que não te faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for. E enquanto podes, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier